Eu queria te perguntar um negócio interessante que eu tava discutindo essa semana sobre, é o seguinte, uma prima minha se divorciou, né, e aí eles não tem filho nem nada, e aí estão lá negócios, mas ela parou de trabalhar pra fazer faculdade, né, e o cara vai ter que pagar pensão pra ex, pá, e você fala muito sobre o negócio do DOT, e eu acho que o DOT é uma parada muito interessante, porque o DOT é uma pensão paga adiantada, né. É isso, velho, o DOT é uma pensão que você paga adiantado. Você tem filho, não? Eu tenho. Tem. A única razão de pessoas acharem engraçado o namoradinho, o coleguinha, a meter a pica na filha deles e comer a filha deles pequena dentro de casa, é porque existe INSS, existe expectativa da mulher ser concursada, existe ação de alimentos. Na hora que acabar INSS, acabar concurso pra mulher, e acabar a ação de alimentos, você acha que alguém vai achar engraçado a filha estudar? Vai dizer, você vai estudar porra nenhuma, que você vale cinco vezes mais como esposa do que com qualquer merda que você vai fazer na faculdade. financiamento estudantil vai ser, as pessoas vão vender percentual de ganho deles da vida pra alguém pagar a faculdade. Você ia pagar um homem ou você ia pagar uma mulher. Se o homem casa, ele trabalha mais. Se a mulher casa, ela trabalha metade, não é isso? Quando o homem tem filho, ele passa a trabalhar mais horas. Quando a mulher tem filho, ela passa a trabalhar metade, não é isso? Esse negócio de mulher estudar, isso aí é autodestruição, meu irmão. Autodestruição da família do país, da porra toda. Esse negócio de você deixar a mulher trepar e dar a quem quiser. Isso é loucura, isso é autodestruição. Eu acho que no futuro, como as grandes famílias... Você acha que nas famílias tradicionais aí, a mulher dá pra quem quiser? Você acha que é assim, é? Inclusive o dote, tem o dote oriental e ocidental, tem dote que o pai paga, tem dote que o pai da filha paga. Os dois vão colocar dinheiro, vão escolher dois ou três árbitros que vão julgar quem tinha culpa e se a separação for feita com culpa de um, os caras vão decidir e quem deu causa vai se fuder, perder tipo cinco anos de salário. Então, aí eu queria te perguntar o seguinte, você tem uma filha de cinco anos, a sua filha vai ter dote? Rapaz, eu espero que sim, mas se ela quiser ser puta, ela pode ir, mas não vai receber mais nada do papai. Porque dentro da sua previsão vai estar mais ou menos a época ali, né? Não, puta sempre vai existir ou não? É lógico. Claro. Ou não? Em Roma, na Grécia, tem estatísticas aí que 30% era puta. Escrava, serva, todo mundo comia, não é isso ou não? Sim, sim. Vagabunda, a maioria ser vagabunda, isso é normal. É, é normal. Existiam 20, 30% de esposas decentes que tinham cinco ou seis filhos, isso compensava, não é isso? Isso. Então você vai fazer o melhor aí, né? É, seria uma boa, né? Não, se ela quiser ser puta, ela vai ser puta, eu não tenho como interferir nisso. Não tem. Se eu filho quiser ser viado, você vai matar ele, você vai fazer o quê? Não, não vou fazer nada. Você deu a peça, porra, e se pique, eu não quero viadagem em minha casa, você vai dar um lugar no lugar, não é isso que você vai dizer? Ô, Renato. Hein? Você vai querer ele dando o cara dentro da sua casa, o namoradinho dele? Ô, Renato. Você vai aceitar o cara dando seu filho de 14, 15 anos levando um negão pra dentro de sua casa? Ah, 14, 15 anos? O que é o seu país com o seu pênis maior? Como é? O que é o nome? Gabão. O cara lá do Gabão, de não sei o quê. Você vai dizer, não, velho, na moral, vai fazer isso em outro lugar na minha casa? Não, não é isso ou não? Hein? Você vai aceitar ele com o namorado em sua casa, velho? Hein? Aí é difícil, né? Sai de perto de mim e se pique, não é isso ou não? Hein? É isso. Ô, Renato, deixa eu te perguntar, se não tem como eu te mandar outro link aqui porque, velho, o link tava aparecendo da live aqui, aí o pessoal tá toda hora pedindo pra entrar nessa porra. Vou te mandar outro link agora lá no direct, pode? Eu já tenho mais de uma hora de papo. Vocês querem conversar com mais alguma coisa? Vou ler o superchat aqui, então. Leia, leia aí, Ivan. A galera tá querendo entrar, é isso? A gente pra participar aqui, metendo boca? Ah, não tem como saber, não. Não vou deixar ninguém entrar aqui, não. Diga aí, tem algum superchat? Vocês deviam ter botado o superchat, você dá 30% do dinheiro, ó, vagabundo, porra. Vocês deviam ter botado o código de bar, o QR Code aqui. Porra, velho. Eu preparei até o meu, até o BIPA Code aqui, pra galera. Porra, exato. É isso, já off-chain mesmo, não é isso ou não? Hein? Eu preparei tudo adiantado aqui. A BIPA paga você 35 reais por indicação. Exato. Procure a menina lá, eu não lhe mandei, não é a menina do marketing lá. Você faz um contratinho com ela, ela paga onde você quiser, em qualquer lugar do mundo. Pessoa jurídica, o público que vocês têm, bicho, o cara abrir 10 mil contas é 350 mil reais, velho. Os caras tão pagando pra aumentar a base, não é isso? Exato. Vou colocar o link aqui na... fixado na... Mas, enfim... Vou ler aqui, ó. Renato. Fiquei fora da SPTV Go por duas questões de matemática. Vai se fuder. Acertei tudo de medicina legal, criminalística e cadeia de custódia. Fiquei 100 a ponto 40 por causa de porra de regra de 3. Pra catar difunto, precisa disso pra quê? O pior não é quando perde na regra de 3, não. O problema é quando perde na porra da prova física e a mulher não tem que fazer prova física nenhuma. Porra simbólica lá, né? Mas aqui na Bahia, velho, a diferença da prova física é porra de esforço umas 30 vezes, velho. A mulher não precisa de nada, o deficiente não precisa de nada e o cara tem que fazer uma prova física de se fuder e perde, né? Hein? Sim. É... Não entendo como a inflação real é 20%. O que fica 20% mais caro todo ano? Uma casa fica? Uma barra de chocolate fica? O cara tá perguntando aqui, ô Renato. Não fica porque existe um avanço tecnológico. Quando avança a tecnologia, as coisas têm que ficar mais baratas. A diferença, a inflação, ela come isso. É uma senhoriagem. O monopólio de emissão da moeda do Estado come seus ganhos de tecnológicos. Se seu pai aceitasse ter o padrão de vida de seu avô, você nasceria numa casa sem televisão, porque quando seu avô nasceu eu não tinha televisão na casa dele. O natural é que as pessoas cada vez mais ricas. E desde 71, as populações ficam cada vez mais pobres, porque a moeda passou a ser puramente fiduciária. Se você não consegue entender o que eu tô dizendo, vá lá e faça igual a Jason e ouça o livro no L de Liberdade, você entra na internet, pesquisa aí, Bitcoin Red Pill. Dá uma estudadinha aí que você vai entender. Os caras imprimem 23% em média, mais reais por ano. Se você segurou real, real no seu bolso, perde 20% em 25% de valor por ano. A questão é que as coisas não ficam 25% mais caras por ano, porque o avanço tecnológico aumenta a produtividade e faz com que as coisas ficassem mais baratas em termos reais, embora não fiquem mais baratas em termos nobinal. Deixa eu só explicar pro pessoal que entendeu. Pessoal, quando você colhia batata 50 anos atrás, era na mão. Depois as coisas vão evoluindo. Hoje você tem máquina, colheitadeira aí, que colhe o que 50 caras fazia em 8 horas de serviço a máquina faz em 1 hora. Então, obviamente, era pra batata... Calma aí, só continuar o raciocínio aqui. Ou seja, era pra tudo que a gente tem ficar cada vez mais barato. Não faz sentido as coisas ficarem mais caras. As coisas só ficam mais caras porque a moeda perde valor. Então, o carro, não era pro carro ficar mais caro, não era pra casa ficar mais caro, era pra tudo ficar mais barato, porque hoje pra construir uma casa é muito mais fácil do que era 50 anos atrás, cara. É isso que é a inflação real. A malhação, vocês não veem nenhum negócio de malhação? É mais fácil o cara crescer hoje ou 40 anos atrás? Agora. Agora, tem bomba? 50 anos atrás, meu irmão, o cara fica nas galáxias, ia ser o fraco da academia, não é isso? Sim, antes, pra você ter ideia, isso aí, Renato, tem umas músicas, né, de maromba que fica evidente isso. As músicas de maromba de 10 anos atrás era ter 40 de braço, agora quem tem 40 de braço é frango. Imagina o cara de 40, 50 anos atrás, a produtividade no negócio desse é muito clara, é muito clara, como é um salto absurdo a cada 10, 20 anos, não é? Sim, e o pessoal não entende, cara, não adianta você tentar explicar. Se a inflação... Ou é que venderam o reto fodido, não era solúvel, o gosto era ruim pra caralho, não é isso? Sim, e outra, o índice que o pessoal não entende que o índice de inflação, pessoal, o índice de inflação não é inflação real porque ela só está medindo o aumento dos preços, ou seja, se você pegar uma batata hoje que custa 1 real, o quilo, final do ano ela está custando 1,10, isso é o aumento de preço, isso não é inflação, isso não está levando em consideração o quanto que produzir uma batata ficou mais barato, isso é óbvio. Não, e eles mudam uma festa, eles mudam, o CPI, que é o oficial dos Estados Unidos, a cada 2, 3 anos, ele já começou na década de 70, os caras já mudaram as 30 vezes, a carne que era o filé mignon pica, hoje em dia é a carne moída com soja dentro, né? Sim, e outra coisa também, é só você parar pra pensar, em alguma época aí, o dólar era lastreado em ouro, se você pegar o quanto que, vamos supor que um grama de dólar, um grama de ouro era 10 dólares na década de 70, hoje, um grama de ouro é 100 dólares, então, tipo assim, qualquer idiota percebe isso, não adianta, se quem está na live não está entendendo isso, cara, desculpa, você não vai entender nunca. Como nós só falamos no real, uma grama de ouro era 10 reais, agora é 300, não é isso? Sim, cara. Nos Estados Unidos, é isso, quando começou o século, até 33, 20 dólares era uma alça de ouro, 31 gramas, aí, os caras compraram todo, desapropriaram o ouro dentro de banco, dobraram o preço, foi a 35, e foi até 71, aí em 71, quando acabou a conversibilidade em ouro, aí a porra explodiu, hoje em dia é mais de 2 mil, de 35 para 2 mil em 50 anos, é uma desvalorização de quantas vezes, não é? Nem sei, próximo de 65 vezes, mais ou menos. De mais de 60 mesmo, não é? É, quase 70. Teve um cara que comentou aqui, 38 gênesis da sua Bíblia tem firmamento, e o cara comentou assim, segue plana, ou seja, ele é o cara que comentou isso, é terra planista. Carlos Linares, eu pago 5, é o que? Dólar australiano? AU? Deve ser, né? Para dar uma surtada, não, a cara está zoando aqui. Você acredita em terra plana? Óbvio que não, pelo próprio concepção dele de universo, você não acredita nisso. Aí o Bombados mandou mais 5 reais aqui, ó. Falou assim, ó. Mateus 5, 17 a 19, não vim para abolir, mas para cumprir. O Novo Testamento não aboliu o Antigo, veio para que seja cumprido. Isso aí é o discurso do... Aquele discurso que ele faz no morro. Sim. Sermão da Montanha, né? Sermão da Montanha. É... Minha Honra, 3-Oitão. É... Tá liberado comer carboidrato para hipertrofiar? Vocês são o Zé, que é expertos aí, eu estou por fora. Ué, e você fala que você tem uma doença aí, acho que é celíaca, não sei que doença que você tem, que você não come carboidrato, não come cereal. É, eu tenho uma... Eu tenho uma doença autoimune, uma espécie de espondiloartrite. Se eu comer cereais, eu fico fudido, velho. Mas... A milácia, isso não me faz bem, não. E aí, você faz dieta intermitente? Você faz jejum intermitente? Às vezes, eu fico sem fazer uma refeição, às vezes, eu fico um dia, dois sem comer, mas, se eu tiver uma crise, se eu ficar sem comer, melhora. Mas, como é que chama? Minha alimentação é mais proteína, eu como frutas, como frutas, como carboidrato de fruta. Agora, eu não vou comer... O carboidrato não precisa vir de farinha, né? De farinha de trigo, de milho. Porra, banana, né? Carboidrato, pô. Hein? Sim. E sempre lá, seu nome? Ou não? Batata. Batata é frutas, pra caralho, não. A gente usa aqui arroz, né? Mas aí, você não pode com arroz, né? Então... O arroz não me faz muito mal, não. Eu não como arroz, porque eu tenho um alimento vazio. Americano se chama de filler, não é isso? É vazio pro americano, porque na maromba, a gente só usa arroz pra tudo, filho. Pagar peso, não é isso? Exatamente. Pra formar massa, né? Pra fazer um superávit calórico aí. Arroz é bom demais. E em cheio de glicogênio. So.